Oi, oi, amigas! Oi, oi, amigos! Tudo bom com vocês? Então, hoje aqui fica a minha amiga Mirelle. Oi, gente! Pra fazer o vídeo, o que a gente usa, o que a gente usa no nosso cabelo pra ele ficar assim, ó, gente. O meu cabelo eu uso é um creme muito bom pra ele ficar assim, bem cheio, ó. E ele joga pro lado e não desmança. Joga pro outro e não desmança. Olha, gente, e vamos mostrar como a gente fez pro cabelo da Mirelle ficar tão seduzo. Se vocês pegarem, gente, é muito seduzinho. Gente, olha, eu uso muita chapinha nele. Admitir. Do mesmo jeito, ela usa chapinha, gente, mas do mesmo jeito o cabelo dela não fica ruim. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, já dê seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Então, gente, eu vou mostrar o que eu fiz pro meu cabelo ficar assim. Primeiro, eu lavei meu cabelo com esse champuzinho aqui, ó. Com o Dove, reconstrução completa, tá, gente? Muito recomendo pra cabelo cacheado. Ele é ótimo, gente. E não precisa passar muito. Só passa pouco aqui, ó. É condição completa, o Dove. Ele tem a topinha azulzinha. Agora, deixa eu mostrar. Aí, eu uso também esse creme de hidratar. Eu não uso muito condicionador. Eu prefiro usar creme de hidratar depois do champuz. Mas, pra fazer isso no meu cabelozinho aqui, eu usei o champuz. Depois, eu usei o creme de hidratar de vacaxos. Que tem aquela música. Fala de vacaxiada, o que você quer fazer? Chegou uma linha nova, tudo é feita pra você. Porque todos os cachos precisam de cuidado. Aí, aqui, gente, ó. Bom, de vacaxos, hidratação turbinada. Ele vem com óleo de coco, depantol, mascarite e mais seis óleos. Poderoso. Aqui, ó, gente. Ótimo esse creme. Já tá no finalzinho. Porque eu uso muito pra ele ficar... Meu cabelo ficar assim, ó. Lindo, top de vida. Gente, agora eu vou falar o que eu uso. Só que eu vou primeiro mostrar o meu creme, gente. Aí, depois, gente, eu finalizo com esse creme de pentear aqui. Que eu super amo. Ela passa muito, gente. Eu passo muito. É o Niel Gold, gente. É o Nutrição Poderosa. E é o creme para pentear. Gente. Ih, peraí. Deixa eu terminar de falar. Aí, gente. Aí, gente. Depois, eu lavo meu cabelo. Aí, depois, eu pintio com a escova, né? E eu gosto dessa escova aqui, gente. Porque ela não quebra o cabelo. Eu uso essa daqui. E eu gosto muito dessa escova. Aí, depois que eu pintio, eu pego a minha toalhinha da Mônica. E começo a fazer assim no meu cabelo, ó. Começo a amassar ele. E eu também gosto, para o meu cabelo ficar assim, depois que eu lavo meu cabelo de noite, porque às vezes eu lavo de noite, eu deito e eu boto meu cabelo no travesseiro. Aí, meu cabelo amassa. E quando eu acordo, ele fica assim, tá querendo? Agora, fala o que você usa o seu cabelo, Mi. Gente, olha. Eu não tenho um cabelo igual o da Annalisa, porque o da Annalisa é todo. É todo. Então, eu não uso, né? Assim, muito. Eu, eu chapio meu cabelo. Eu uso também óleo de coco. Para o meu cabelo ficar assim, né? E também é muito bom você cortar as pontas. E, para quem usa óleo de coco e tira rapidamente, não. Passa óleo de coco, amarra o cabelo, amarra o cabelo, deita, dorme tranquilo. Quando você acordar, você tira e você também corta o seu cabelo. É, gente. O cabelo da minha é pequenininho, porque ela corta as pontas. E olha que coisa fofa, gente. É muito lisinho o cabelo. Mano, é muito gostoso. E tu também usa óleo. Como fala aquele óleo que você usa? Eu uso óleo de coco. Eu uso... Aquele de pantão. É. Eu uso um monte de coisa. Eu uso creme. Eu uso... Eu... Eu... Eu comprei um creme assim. Para... Porque meu cabelo... E, gente, eu faço uma hidratação. Eu e a Mi fizemos uma hidratação muito boa no nosso cabelo. Que ela é assim. Você vai precisar de babosa. Né, Mi? Babosa. É... É... Como a gente diz? Açúcar. Vai precisar de... Daquela... Daquele liquidozinho que solta na babosa. Vai precisar de... Olha a Mi aqui te maquiando, gente. E vai precisar também... Eu esqueci o nome. É... Não lembro, gente. Eu não lembro. Vai precisar de um óleozinho que tem aqui na minha cozinha. Eu canto seu nome. Vai precisar de óleo de coco. E só se você quiser. Você pode botar óleo de olívia. Aí você mistura tudo, gente. E depois bota duas colheres de creme de hidratar. E vai misturando. Aí depois você bota no líquido de ficador. E bate tudo. Aí depois você abastra no seu cabelo. Primeiro você lava o cabelo. Aí passa a hidratação. Depois lava e na bota o condicionador. Que o cabelo vai ficar top. Essa hidratação é pra cabelo liso e cabelo cacheado. Funciona super bem, né? Gente, se inscreva no canal. É, gente. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. E faz o vídeo só pra mostrar como o nosso cabelo fica. E, gente, já já a gente vai gravar um vídeo que é... Último dia de aula versus... Meio do ano versus... Primeiro dia de aula. Ó. É. Então, gente. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E vai deixar o nome do meu canal aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, já me segue lá. Já deixa o like, gente. E é do meu tablet. Vai tá aí. Aparecendo na descrição. André Samirelli. E, gente. Me sigam lá no Instagram. Que é aliciavlogs. Me sigam no Facebook. Que é aliciamelo. Tá? Eu ainda vou criar snap, tá, gente? Porque eu gosto muito de snap. Então, esse é o meu vídeo. Se inscreva no canal. Dê o seu like. E... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.